Música Dos açudes do oeste do estado para o mundo Esse é o destino dos peixes criados no interior do Paraná e que estão conquistando o paladar de outros países Vejam só O filé de tilápia produzido na região oeste do Paraná agora chega à mesa dos norte-americanos Por meio desta cooperativa que produz 15 mil toneladas de tilápia por ano o nosso peixe agora é exportado aos Estados Unidos Marcelo é um cooperado Sabendo da oportunidade de levar o produto dele até o prato de um dos consumidores mais exigentes do mundo ele já planeja expandir a produção A gente está tentando fazer uma ampliação tentar dobrar a capacidade que a gente tem aqui Hoje a gente tem em torno de 27 mil metros de lâmina d'água Vamos tentar ver se a gente consegue dobrar essa capacidade que a gente tem aqui fazer mais um pouco para tentar A gente tem 150 mil peixes hoje para tentar chegar nos 300 e quem sabe ampliar um pouquinho mais Para isso ele segue um rigoroso padrão de qualidade Cuidado diário com a água e consequentemente com o peixe O produtor precisa ter uma série de cuidados que são os cuidados básicos que é acordar de manhã, observar um pouco a água cuidar do oxigênio do peixe garantir que ele esteja em um ambiente confortável Para entregar durante o mês até o final da semana que ele faz a biometria poder mostrar para ele mesmo que o peixe cresceu bem e converteu bem Carne que tem conquistado o gosto do mundo Por ano o consumo de peixe tem aumentado 1,5% O Brasil se destaca por ser o quarto maior produtor de tilápia do mundo Crescente que tem aberto as portas do mercado internacional para o nosso produto Com a abertura do mercado internacional ao nosso produto Aumentam também as oportunidades para o oeste do Paraná Somente esta cooperativa deve integrar mais 140 cooperados nos próximos três anos Além disso, mais 500 vagas de emprego devem ser geradas nesse mesmo período Tudo isso graças à psicultura O nosso crescimento já está planejado com essa aquisição, essa segunda planta Nós vamos chegar em final de 23 com 140 mil tilápias em Nova Aurora e 100 mil tilápias em Toledo Vão ter 240 mil tilápias Então, e o que é isso? Não é pelo aumento da tilápia Atrás desse crescimento vem os produtores São mais de 400 novos hectares de lâmina d'água que os produtores dos associados vão fazer Se hoje são 200 empregos em Toledo quando chegar em fim de 23 vai ter 500 empregos Então, se você olhar a cadeia a cadeia é importantíssima Vem o produtor para ter diversificação na propriedade ter mais renda, mais condições de vida Vem o funcionário, o colaborador para o crescimento da empresa Vem os tributos que você paga sobre a comercialização para o município e você participa do mercado Para esta cooperativa que abate 140 mil peixes por dia a meta é em três anos aumentar esse número para quase 300 mil dia A cooperativa que fica na pequena cidade de Cafelândia, no oeste do estado é a maior em abate de peixes na América do Sul Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!